Joga no mouse e teclado? Esse vídeo, então, é pra você. Basicamente, agora você vai ter em mãos a melhor config e também sensibilidade atualizada de Fortnite pra mouse e teclado. Ou seja, pra você jogar no PC ou de mouse e teclado no console. E fala, gurizada, beleza, mano? Sejam todos aí muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O que que vos fala? Sou eu, Mano Blunker. E, cara, se você joga Fortnite aí no M&T ou mouse and keyboard, basicamente hoje, rapaziada, eu vou passar pra vocês aqui uma nova melhor configuração atualizada de Pro Player, velho, pra você amassar geral aqui dentro do jogo. Seja pra você que tá começando agora, tá em busca de uma sensibilidade, ou pra você, cara, que já é um play um pouco mais avançado e ainda quer uma sense melhor, esse vídeo aqui, mano, vai te ajudar pra caramba, rapaziada. Agora eu vou passar pra vocês uma das melhores sensibilidades que todos os Pro Players já utilizaram e afirmam que é a melhor sensibilidade que tem no jogo. E hoje, rapaziada, é a sensibilidade do Blackouts, mano. E não só do Black, mas como eu falei, vários Pro Players já utilizaram ela e todos confirmam que é uma das melhores sensibilidades que já existiram em todo Fortnite, tá ligado? E basicamente, rapaziada, vou passar ela pra vocês. Vai ser pra você jogar no modo com, no modo sem construção, no modo no build, independente do modo que você joga e se for até mesmo criativo, essa sens, cara, ela vai te ajudar demais, tá ligado, rapaziada? Então, mano, sem mais delongas, eu gostaria de pedir se você apoia esse estilo de conteúdo, cara, é muito importante mesmo você utilizar o code Oblucker na loja. Você precisa me apoiar na loja pra mais vídeos assim continuarem no canal, tá ligado? Então só depende de vocês. Apoio mais Oblucker pra mais vídeos assim, tá ligado? Então é isso, clã. Seja rolê demais, velho. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, família, bora lá, velho. Basicamente, ó, mouse e teclado conectados aqui. Mas agora eu vou passar pra vocês essa maravilhosa configuração junto com essa Sense, mano, de Pro Play, a Sense que o Black utilizava antigamente pra vocês. Ele estaria conseguindo amassar geral, geral, geral aqui no Fortnite, tá? E família, vocês estão ligados, né, velho? Eu tô aqui utilizando console de nova geração com mouse e teclado, mas se você utiliza PC, a Sense, ela é a mesma. Não muda, velho. Basicamente, é a mesma Sense que eu tô utilizando aqui. Se vocês colocarem, é basicamente a mesma Sense que vocês vão ter em mãos, tá, rapaziada? Não tem isso de, ah, porque eu tô utilizando console que minha Sense é diferente, né, rapaziada? Basicamente, a Sense é a mesma pra todos, tá? Mano, sem mais delongas, família, bora lá, velho. Primeira coisa, ó, vocês vão entrar aqui, ó, nessa aba aqui de configurações. Configurações. E, clã, já vou falando, como a maioria de vocês jogam no PC e não demonstra que ela é no console, a config de vídeo eu vou falar. Se você utiliza o computador, você vai simplesmente ativar o modo de desempenho, porque basicamente o modo de desempenho vai achar os melhores gráficos de vídeo e de tudo pra você que tem mais desempenho. Agora, se você utiliza o console, você vai colocar o seguinte, cara, você vai habilitar o modo de 120 FPS, tá? Você joga no PC também, se você tem a opção de jogar 120, 144, 240, tente jogar o máximo de FPS pra conseguir. No meu caso, eu consegui jogar 120, então eu vou utilizar o modo de 120 FPS. O meu brilho, cara, eu vou utilizar brilho no 100. Não vou utilizar contraste, interface de usuário, tá? Vou deixar aqui no X. O modo de daltonismo, cara, isso aqui é muito importante que você tem no console. Se eu utilizar o Tritanopia e a intensidade desse modo de daltonismo, a gente vai utilizar aqui, velho, a intensidade 10, fechou? E a distorção de movimento, você deixa ligado, esse FPS ligado também. Por que a distorção de movimento ligada, velho? Independente da plataforma. Porque ela dá uma sensação de você estar jogando a mais hertz. Eu tô jogando a 120, mas é como se eu estivesse jogando a 240 FPS. Então, minha gameplay vai ficar muito mais clean do que o normal. E se você, cara, joga a 60 e você ativar essa opção, você vai ter, cara, a sensação de estar jogando a pelo menos 120 HZ. Então, a parada é que ela é como se ela dobrasse os frames da sua imagem. Então, deixa essa parada aí ativada. Virem aqui pra aba de jogo, rapaziada. Pega a visão de o que vocês vão ter que fazer, velho. Região de pareamento, vocês vão colocar Brasil e idioma, velho. Sistema português brasileiro, tá? Alternar essa parada, só deixar ligado. Abre porta automaticamente. Nossa, aqui quebra muito o galho, rapaziada. Pega a visão. Se eu tô confiando rápido e eu fazer uma porta, ele vai abrir a porta... Oxi, tá bugando, mano. Tô nem indicado direito, rapaziada. Ele vai abrir a porta automaticamente pra mim, velho. É uma parada que realmente ajuda muito, velho. Se eu for editar a sua porta, ele vai abrir todas as portas pra mim. Então, é uma parada que quebra muito o galho. Mesmo querendo ou não, você empacar na porta, você deixa essa opção ligada, ela te ajuda, tá ligado? Ativação da escalada, só deixar aqui em segurar pulo. Segure para trocar coleta, velho. Só utilizar aqui no ligado. Alternar mira, só deixar no desligado. Marcar o perigo ao mirar, só deixar no ligado. Coletar armas automaticamente. Pode vir tranquilamente, rapaziada. Deixar aqui no desligado, fechou? Espaços prediletos de item, mano. Não vamos utilizar essa parada aqui, não, tá? Uma parada que só dá pra você perder tempo. Vindo aqui pra aba de organizar consumíveis automaticamente à direita. Essa opção aqui, rapaziada. Ela sim, ela vale a pena você utilizar, pois ela, querendo ou não, ela acaba, como eu posso dizer, ela vai ajudar você a organizar o seu luxo da melhor maneira. Então, a solução aqui eu utilizo no ligado, fechou? Construção, mano. Se você joga, cara, basicamente aí no mouse e teclado, eu recomendo você utilizar essas configs aqui, ó. Ligado, ligado, ligado. E ambos, ambos. Sim, ambos, porque esse ambos, ele funciona como uma espécie de macro dentro aí do seu edit. Então, é muito importante você utilizar em ambos. Tutorial, rapaziada. Não preciso nem falar, né, mano? Quem é que utiliza tutorial no Fortnite? Pode deixar tranquilamente essa parada aqui desligada. Fez isso, velho. Vindo aqui para a opção de jogos extras, o inverter visão você vai desligar, o controles de voo, o tubo no criativo e o toque para vasculhar, barra interagir, essas três aqui, família, vamos utilizá-las no ligado, tá? As três vocês vão habilitar. E relatório de estatísticas de desempenho, essa aqui a gente vai desabilitar. Então, três ligadas vão desabilitar. E modo de baixa patência de entrada, se você tem a solução aqui no seu PC ou no seu console, recomendo você habilitar. Beleza, replay, família. Não vamos utilizar nenhuma das abas de opções de replays aqui. Replays praticamente não serve para nada você ficar puxando input lag. Então, desliga as três opções de replays. Fez isso, o cara vem aqui para a interface do jogo, a interface do jogo, você vai colocar isso aqui, ó. Ligado, ligado, lista, acertos e ícones, 70% e 70%. Depois disso, cara, todas essas outras opções, ó. Vocês vão deixar todas ligadas, menos essa aqui, ó. A U-C-M você não liga. Você deixa desligada. Aqui é estatísticas do desempenho na volta do modo criativo. Isso aqui não serve para atrapalhar, mano, no seu FPS e puxar input lag. Você deixa desabilitado. Fez isso, mano. Você vem aqui, ó, para toque em movimento, tá? A gente vai pular ela porque toque em movimento é de controle e a gente tem que ir no mouse e teclado. E basicamente, rapaziada, essa era a Sense do Black no capítulo 2, onde ele era o destaque do Fortnite até hoje. Na minha opinião, é uma das melhores sensibilidades que existem. Sensibilidade, ela não muda, não, rapaziada. Ela continua sendo boa independente das épocas, tá? E basicamente, mano, a Sense desse Pro Player, mano, do mano Blackout, é essa aqui, velho. 7.1 em cima, 7.1 embaixo. No X e no Y. Sense ao mirar, velho, você vai utilizar 30%. E a da mira, você vai utilizar 30%. É uma Sense lenta? É uma Sense lenta. Muitos próprios utilizam 7 de Sense. E sempre utilizaram 7 de Sense. E hoje, não é diferente. Muitos costumam utilizar ainda uma sensibilidadezinha mais baixa. Então, para vocês, rapaziada, 7,1, 7,1, 30,30. Isso aqui você deixa no Sense, isso aqui a gente não vai mexer, tá? Pois isso aqui interfere nisso aqui, nesses dois, nesses quatro, no caso. A gente não quer isso. Você vem aqui, ó, bloquear a meta de entrada de dados. Isso aqui é só se você quiser, cara, não ficar dando conflito entre o controle e o mouse teclado. Você pode deixar desligado. Vou deixar desligado, não tem pra que isso. O papo vai ficar alterando toda hora, tá ligado? Então, vou deixar desligado. Depois disso, cara, você vem aqui e eu vou passar pra vocês agora, basicamente, rapaziada, a DPI que eu tô utilizando, tá? Porque, mano, eu passei a Sense, agora, obrigatoriamente, eu tenho que falar pra vocês a DPI que eu tô utilizando aqui no console ou no PC, tá? É a mesma DPI, rapaziada. E no mouse, mano, vocês vão colocar 800 de DPI, que é o padrão que vem, tá ligado? E vão fazer o teste. Se vocês sentirem, cara, que tá muito devagar, você pode colocar 1200 de DPI e fazer o teste da mesma forma. Mas, 800 de DPI são o que todos eles utilizam e o que eu tô passando pra vocês, rapaziada. Então, utilizem 800 de DPI com essa sensibilidade aqui. Fica show, família. Depois disso, mano, vocês vêm aqui, ó, pra aba de controle do teclado e basicamente, vou mostrar rapidamente as minhas binds ou botões pra vocês. Eu vou entrar muito a fundo porque essa parada aqui não tem necessidade. Quem quiser, bota o vídeo na velocidade lenta ou então pausa o vídeo e pega aí, mano, as minhas binds, os botões que eu utilizo aqui. São úteis, são muito úteis. E a última coisa que você pode fazer é vir aqui na última opção contra privacidade e você, cara, tá basicamente utilizando essa opção aqui, ó, ocultar mão de exibição de jogos normais. Se você deixar habilitado, você vai evitar com que o seu nome seja exibido em clipes, highlights e vídeos. Então, pra daqui, é privacidade e eu gosto de utilizar, rapaziada. E basicamente, velho, esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, velho, se inscreve, deixa o like também, rapaziada. Por favor, velho, vai na loja de itens, apoie o criador, utilize, mano, a minha tag aí que é code oblucker. Você me apoia aí pra me incentivar muito a continuar com os vídeos assim no canal, tá ligado, rapaziada? Eu tô contando com a sua ajuda utilizando o meu code lá na loja de itens do Fortnite. É isso que eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, se inscreve, deixa o like. Até a próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau.